Nós estamos aqui na frente do aeroporto Jorge, olha os aviões aqui Tem treinado em volta, hein? Alô Patrôncio, Thiago e outra galera de Uberaba Aquele abraço diretamente de Florianópolis Sai de Floripa aí, vem Uberaba, ó 50 minutinhos, rapidinho Show, um abraço Só não vem avião muito grande que aqui só pousa teco-teco É aí, Zó, já tem um outro aqui, ó Aê, Cássio Então, vamos lá, né? Vai lá, garoto Falou Vamos lá, galera, iniciando, hein? Devagarinho, quase parando Acordando ainda Acordando ainda, hein? Acordando ainda, hein? Aí, galera Hoje é de leve em 10km Um abraço aí pro Daniel de Niterói Treinou comigo esse dia Aê, Daniel Thales tá comigo hoje correndo aqui, ó Aê! Valeu, Daniel Daniel Daniel, Thales Thales, Daniel É isso aí E aí, galera, acordou? Vão treinar! Valeu! Quase terminando, hein? Bebeu uma água de coco E... Você Army O que que você tá fazendo? O que que você fez, meu caro? Diga aí pra gente Fala, galera do Corrida Rústica Tudo bom? Estou aqui Após o término de um treino bem pesado Ficou uns 5km só Mas a região aqui do Ipiranga Saúde tem bastante subida É... Eu queria mandar um abraço especial pro Vanucci Dizer pra ele que estamos acompanhando os treinos aí um do outro Que a gente se vê aí no K21 de Ubatuba Você vai fazer 42, né? Eu tô na busca do 21 só É... Disseram que essa corrida é bem pesada Então eu vou... Vou... Vou segurar a onda porque tem uma missão esse ano Um forte abraço a todos e... Valeu! É isso aí Army Bom... De bom tamanho Valeu! Aquele abraço, hein? Manda um abraço pro Jonathan aí, hein? Olha quem vem ali que tá fazendo os 20km Aqui, Jorge! Que doideira! Ó! Uuuh! 18 já! Tá doidão! Mandar aquele abraço aí lá pro... Paulo Moraes, meu xará Show de bola Paulo Costa O cara aí da... Dos mascotes Dos desenhos Show! Nico Pires Um abraço E olha quem eu vejo aqui também, ó! O seu Willy Vai passar! Aê! Show! Aê! Seu Willy tá se preparando pra Maratona de Lima agora em Maio Boa prova lá, hein? Aê, Jorge! Terminamos o treino O Thales tá aqui torcendo a camisa, ó! O treino bom é o que molha a camisa, né? Agora eu não sei Será que nós treinamos mesmo e nós ficamos parados aqui Jogamos uma água em cima? Fizemos de conta que tava correndo Só fingimento! Quem sabe, né? Não sei! Será que foi isso? Pode ter isso Só fingimento Que nem de bro bruto! Ah, e show de bola! Da próxima vez Vê se vem de Florianópolis aí Ou onde estiver fazendo serviço Pós aqui no aeroporto De Uberaba Vão treinar, cara! Vão correr! Valeu, ó! Yasmin Aquele bonequinho que falou contigo Mandou um abraço Valeu! Alô turma! Tio Uberaba! Vanussi! Tiago! José Maria Sabino! Ana Paula Arante! Diretamente de Florianópolis! Hora da praia! Mandando aquele abraço! Te dando um treininho agora! Nesse sábado! Dezessete horas da tarde! Chovendo pouco! Inventando pouco! Inventando pouco! É isso aí! Aquele abraço! Fui! E aí, galera! Agora aguardar o Tiago, né? Aqui, ó! Mudamos de água de coco pra garapa! Garapa, né? Aí! É o brinde! O Vanucci é o cara que pede garapa sem açúcar! Olha o grau do cara! Garapa com adoçante! Garapa sem gelo sem açúcar! Tiago, terminou? Graças a Deus! Acabou? Tudo na santa paz de Deus! Nós acabamos de chegar! Eu falei pra você! Hahahaha! 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 Pois é! Aí, ó! O Ganso rodou quatorze... Quatorze? Dezessete! Dezessete hoje! Ih! Rodou? Quatorze! Quatorze hoje! Eu rodei trinta e dois! Hahahaha! Tio, tio! Pegou pesado! Foi dezinho! Tranquilinho! Valeu, galera! Tudo finalizado! Agora estamos aqui tomando aqui uns parados! Comendo aí uma... Melanceia! Uma galinha! Uma galinha! Pequena! Hahahaha! Água de coco! Água de coco! É isso aí! Valeu! Seja no canutinho! Seja no canutinho! Valeu, galera! Até a próxima! Abraço a todos aí! Galera de Uberaba! Galera do Rio! Do Brasil! Show de bola! Fui! Vai pra você! Seja no canutinho! Seja no canutinho! Seja no canutinho! Seja no canutinho! E aí